Eu sei que assim como você, muita gente perde tempo na hora de cotar o seu projeto. Sabe aquele tempo que você fica selecionando todas as paredes para fazer uma cota dentro do programa? Muitas vezes se o projeto é grande, você acaba perdendo horas e horas de trabalho. E pensando nisso, eu trouxe esse conteúdo aqui para agilizar o seu processo e te ajudar a cotar até 10 vezes mais rápido. Meu nome é Jefferson Sandrinho e eu ajudo arquitetos a fazer projetos 10 vezes mais rápido usando o Habit. Então se você ainda não me segue, me segue lá no Instagram para você acompanhar todo o conteúdo e não deixe também de se inscrever aqui no canal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar como é que a gente faz isso, tá? Então já tem um projeto aberto aqui que, por coincidência, é o projeto que nós desenvolvemos dentro do DSP, o meu treinamento e lá nós utilizamos o template DSP. Hoje o template DSP está na versão 4.1. E antes que você me pergunte, Jefferson, eu posso comprar esse template? Sim, neste momento o template está disponível para venda, coisa que não ficava disponível no passado. Então se você é uma pessoa de sorte, já escaneia esse QR Code aqui ou clica no botão aqui embaixo no link que eu disponibilizei para você adquirir a sua cópia desse template, que eu te garanto que esse arquivo vai agilizar também o seu trabalho aí do outro lado. Então vamos ver como é que a gente faz esse tipo de cota, não é mesmo? E eu sempre digo uma coisa, dentro do Habit existem diversas maneiras de você resolver um simples detalhe ali. E sempre existe o jeito lerdo e o jeito certo. O jeito lerdo que eu chamo aqui já é muito mais rápido do que em qualquer outro programa. Isso se a gente comparar então com o AutoCAD e o SketchUp, que são programas baseados na plataforma CAD, nem se compara a velocidade que a gente tem, né? A gente extrapola as 10 vezes, é com certeza que a gente faz isso. Então pensando nisso, vamos ver como é que a gente faz. Do jeito lerdo para depois eu te mostrar o jeito certo. Então o passo a passo para cotar uma parede aqui dentro do Habit seria como? Vai lá na aba Anotar, seleciona a cota alinhada e aqui nós vamos selecionar as referências do nosso projeto. Então o primeiro passo seria selecionar a primeira referência, trago aqui para selecionar as linhas aqui da minha parede e vou fazendo essas cotas aqui para deixar o meu projeto cotado. Depois que eu finalizo isso, eu coloco aqui para fora só para manter a cota e depois ainda posso ajustar a distância que eu quero aqui. Esse é o processo normal que a maioria das pessoas conhece. E está tudo certo, a gente consegue cotar sim. Só que tem como a gente agilizar ainda mais e melhorar ainda mais o nosso processo. É aqui que a gente começa a ganhar tempo. Então já anota aí para você não esquecer e já poder aplicar nos seus projetos. O passo a passo é muito similar ao que a gente acabou de fazer agora. Nós vamos clicar em Anotar, vou apagar essa cota aqui. Dentro de Anotar, Cota Alinhada é a mesma coisa, só que antes de sair cotando já e selecionando tudo, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos trabalhar as opções que tem aqui dentro. Talvez você nunca tenha visto isso e você não parou para olhar essa barrinha que tem aqui em cima. Na hora de selecionar referências individuais, nós vamos selecionar paredes inteiras. Então quando a gente clica aqui, o Revit já entende que tem uma seleção diferenciada nesse momento. E aqui, quando a gente clica em parede inteira, não adianta já sair clicando para o Revit fazer isso não. O que nós vamos fazer aqui é configurar essas paredes inteiras que nós queremos. Então você vai clicar em Opções. Dentro das opções, existe aquilo que você quer cotar. Nesse caso, eu já deixei aqui pré-definido que eu quero cotar as minhas aberturas. E o mais legal, eu não quero o centro da minha abertura. Eu quero a largura de cada uma delas. Então eu deixei selecionada a largura. E aqui também eu quero as paredes que efetuam a interseção. Aquelas paredes que estão conectando ali naquela parede que eu quero cotar. Beleza. Agora é só clicar em OK, chegar próximo da parede que você quer. Com um clique, ele já pega todas as cotas aqui sem nenhum problema. Aí você pode vir aqui e adicionar sim mais uma referência só para amarrar aquela sua parede. Fez isso? Clicou aqui do lado, pronto. As cotas estão prontas. Olha como é que com três cliques a gente fez o trabalho que antes a gente demorou ali um tempinho bem considerável. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, vou excluir essa cota. Vou pegar a cota novamente, seleciono aqui ou uso o atalho DI, já está configurado aqui. Seleciono a parede que eu quero, trago aqui para o lado. E olha só, agora eu tenho já todas as referências. Daí é só sair clicando e adicionando aquelas paredes que você quer. Então dessa maneira você consegue economizar sim muitas horas de trabalho fazendo pouquíssimos cliques. Agora me diz aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Não deixe também de me seguir lá no Instagram para você pegar todas as dicas e todos os conteúdos que eu trago aqui para te ajudar a fazer projetos 10 vezes mais rápido. Espero te ver mais vezes aqui e também lá no Instagram. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.